Estamos de volta e olha só essa imagem. Pela manhã, o asfalto da Rua Mourisco, em Santa Mônica, cedeu no exato momento em que este caminhão seguia sentido Rodovia do Sol. Imagina o susto do motorista. Ainda pela manhã, um caminhão MUNC foi utilizado para a retirada do caminhão de dentro do buraco. O trânsito precisou ser desviado. O DR informou que já enviou uma equipe até o local. A Cezanne também disse que uma equipe esteve no trecho para realizar o reparo.